Salve galera, estamos aqui no nosso recreio, tá ligado? Um momentinho de ir na cantina ali, pegar um lanche, mas aí, de coração, velho, lanche gostoso da desgreta. Ótimo lanche, inclusive, né? Qual é o nome mesmo? Belo Burger, mano. Tá aparecendo aqui com Belo Burger. Mas o lanche deve ter um nome, mas o cara que trouxe foi o Belo Burger. Belo Burger aí, providenciando uma exímia carne bem preparada aqui, que vem num formato não convencional, né? Ou seja, o artesanal, que chama. Um pão de queijo, né? Gigante. Isso aqui é queijo, né, mano? É queijo, é queijo. Toma. Pãozinho aqueijolado. Não é polenguinho, é. Pãozinho aqueijolado. Aqueijolado. O cara já tá perdendo. Um leve toque de temperos... Exóticos. Exóticos, sim. Essa técnica búlgara de desenvolvimento... Técnica lá da Bulgária, filho. Conhece o país, Bulgária? Fala aí, dois países escaralhados que seu nome é assim, fala aí. Vou começar. Moldávia. Kosovo. Kosovo, velho. Ai, caralho. Não, pô, é que bate em Kosovo aqui na mesa. Paseada de Kosovo ali. Mas fala assim, aí, eu vou bater Kosovo lá, mano. Bora aí, Kosovo. Bora bater em Kosovo. Bora bater em Kosovo. Bate de volta lá em Kosovo. Pedinho. Ai, meu Deus. Mas aí, Belo Burger, mano. Obrigado, velho. Satisfação aí. Fortaleceu nós e a equipe que tá trabalhando aqui hoje. Sem contar, mano. A Dega Vieira que fez a nossa brisa aqui, né, mano. Um drinkzinho da hora. Você que quer fazer churrasquinho, mano. Tá ligado? Também fazer aquela resenha com os amigos. Liga aí a Dega Vieira. E, pô, mano. Vamos pra cima, né, pai? Apoiar. Quem nos apoia. Sem contar com a Colors Brasil. Tá ligado, mano? Que tem dado toda essa estrutura aqui pra nós. Projeto foda. Ô, irmão. Fala aí, velho. Projeto... Projeto... Inclusive, você já foi convidado pela Colors Brasil. Cante, vai sair o episódio do Cante em breve. Já gravou a Brava aqui. Tá ligado? O estúdio da Colors Brasil aqui do lado. Você vai ver o Cromac Monstro, a estrutura de ponto. Tem outro estúdio de gravação ali. Ali o estúdio de edição. Aqui do podcast. É tudo estrutura dos caras, mano. Tem crianças tendo aula. Crianças com aula de inglês. Tem computação, teatro, música. Ali do lado. É, é o Instituto Enjoy, tá ligado? Tudo aqui em Carapicolho. Como é que ele fala? É, não. O Mikezinho é enaltecedor, né? É o quê? Enaltecedor. O cara que engrandece, né? As coisas. Cara, ele sempre... Ah, isso aqui é foda. Inclusive, mano. A Batalha da Aldeia, ela começou esse projeto faz menos de um mês, irmão. E a gente já conseguiu bater umas metas, assim. Isso é o seis, né? Oi? Sexto episódio em menos de um mês. Então, irmão... Já tão com o Choice, pô? Pô, tá ligado, irmão? Tamo com o Choice aí, pô. Você foi o segundo melhor depois da Jessiquinha, mano. Ô, a Jessiquinha. Você conhece a Jessiquinha? A das Batalhas, a Jessiquinha? Eu acho que eu conheço, mas não conheço. Você conhece? Você conhece porque você conhece que você tava na Batalha da Aldeia e com certeza você conversou com ela. Ela é muito fã sua. Acho que eu fã. Ela veio aqui semana passada. Ela é uma MC da Aldeia. Ela é MC de várias batalhas de São Paulo. E ela deixou um salve especial pra você, mano. Ah, foi? É. Ela falou assim, Bob, por favor, fala pro Choice que eu sou muito fã dele. Obrigado. Foi mesmo. Ô, lembra? Semana passada ela falou. E hoje ela me mandou mensagem. A Jessiquinha, mano. Ela veio aqui semana passada. Salve, Jessiquinha. Deixa um salve pra ela, irmão, que ela é muito fã sua. Jessiquinha, obrigado pelo carinho. Eu acho que eu lembro, sim, quando a gente conversou lá na Batalha da Aldeia. É porque eu tenho um leve, pequeno problema de memória. Lapsos. É o mesmo problema que o Bob tem. É um pequeno probleminha. Pequeno probleminha que às vezes pesa 0,7 gramas, às vezes pesa 1,3. É um pequeno cigarro. Mas, Jessiquinha, de coração mesmo, obrigado pelo carinho. Se você tá lembrando de mim em momentos que não tem motivo pra ser lembrado, né? Encontrando motivo pra lembrar de mim, olha que coisa maravilhosa. Obrigado por tá transmitindo todo esse carinho, tá bom? Eu fico feliz de que eu seja uma pessoa importante pra você. Eu espero que continue sendo, que continue representando as coisas que você enxerga em mim e concorda. E que você continue acompanhando, porque você gostou da caminhada até aqui. Você só vai ficar mais feliz. Depois você assiste, velho, os desafios da Jessiquinha na BDA, velho. Os desafios dela. Vou pegar a visão, Jessiquinha. Ela é a melhor de todas, velho, de verdade. Cinco beijos pra você, meu anjo. Fica com Deus. É, cinco? Inclusive, galera, a gente tá no começo do projeto. E graças a Deus a gente tá sendo resguardado aí pela Colors, mano. Pela Adega Vieira, tá ligado? Tamo sendo resguardado aí pelo Belo Burger. E, mano, tem um pessoal aí muito especial que tá assistindo aqui na sala do lado. Gostaria de deixar um salve especial pro Brito. Salve, Brito. Um beijo no coração. Patrick, que colou aqui, cumprimentou nós. LTW, tamo junto. Tá ligado? A gente tá com um programa de batalha de MCs na televisão. Ah, é? É, cara. Ah, é? Sim. Bom. Tipo assim, começou já faz um mês. E tá rolando de todo... Todo domingo a gente aparece na TV, irmão. Tá ligado? Que vitória. E LTW tá apoiando o nosso programa lá e vai apoiar nós aqui também. Que vitória. Então, mano, obrigado de coração, Brito, LTW. Pô, Brito é o nome do meu melhor amigo. Ó, que da hora, velho. Sério? Meu mano, Chef Preto. Te amo, Chef Preto. Brabo. E, mano, é isso, velho. Eu acho que, assim, a gente conseguiu alcançar números que a gente não esperava. Porque é um começo de projeto, velho. É uma parada que... A gente começou o nosso canal há quase cinco anos atrás. E começar um canal do zero, mano, foi uma nostalgia da pega, mano. Tipo, e foi bem mais fácil lidar, né, mano? Porque quando a gente começou do zero, a gente... Pra bater cem visualizações, demorava, tipo, dois, três meses, assim, pra bater cem visualizações. E depois que começou a engajar, aí beleza. Mas, mano, a gente fazia churrasco, mano. Quando batia cem visualizações, tá ligado? Tipo, é, caralho, cem bisu. Então, tipo... Eu lembro quando eu comecei... Eu ia te zoar, mas deixa eu falar. Eu lembro quando eu comecei a fazer música. Não, mano, pode zoar, volta aí. Não perdi o timing da zoeira. Então é isso, já era, obrigado. Ô, Maquizinho, vai se fuder. A zoeira, ela tem um timing ali que você tem que respeitar. Perdeu o timing, já era. E daí, quando eu comecei, eu queria bater um milhão, queria bater um milhão, queria bater um milhão. Bati um milhão, aí eu fiquei tipo, caralho. Quero bater dez agora. Bater mais umzinho, né? Mais um milhãozinho. Aí você vai de milhão em milhão. Agora eu já tô acumulando seiscentos e tal, milhões, né? Mais de meio bilhão de visualização no YouTube. Tá, porra. É uma caminhada maravilhosa que nós temos aí, né? E vamos construindo dia após dia. Pô, vou te falar desses números. Eu acho que uns cinquenta milhões são de batalha. Cinquenta? Acho que não chega tanto, talvez trinta, vai. Trinta, acho que sim. Porque tem muita batalha com muito view, né? As batalhas de trio da aldeia tem muito view, as batalhas de trio do tanque tem muito view. Algumas batalhas solo minha, que tem mais de um milhão de views também. Batalhas de dupla com um milhão de view. Batalhas antigas. Aí, batalhas com duzentos mil, trezentos mil, quatrocentos mil, uma porção, mano. A maioria, né? Tipo, é muito milhão de view só de batalha, só de freestyle, tá ligado?